Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Yaman está sentado em seu quarto e chama Nana para ele. Yaman fica muito bravo com Nana e diz a Nana que você vai para sua cidade natal encontrando uma desculpa desta mansão em uma semana. Yaman diz a Nana que você vai dar o fora dessa mansão e eu não vou mais te ver. Enquanto Nana faz planos para deixar a mansão, os inimigos de Yaman não ficam parados e começam a tramar contra Yaman. Os inimigos de Yaman elaboram um plano e agem contra ele. Você acha que Yaman vai cair na armadilha? Continua assistindo. Yaman e seus inimigos se encontram e se chocam em um armazém. Como resultado desse conflito, o bandido que é inimigo de Yaman é baleado e cai no chão. A polícia está observando o que está acontecendo lá fora e eles veem o homem que foi baleado. O amante do vilão imediatamente grita de tristeza e raiva e grita não. Enquanto tudo isso acontece, Nana se prepara para sair de mansão e tenta descobrir quem fez esse plano de separação. Nana encontra o planejador e lhe dá um tapa. O que você acha que Nana vai fazer a seguir? Continua assistindo para obter detalhes.